Invadimos aqui? Não. Porque aqui o nome do hotel é Resort, mas também não é bem Resort. Tem uma outra área ali de fazer churrasco e tal. Então a gente vem numa época que não tem nada pra fazer. Pelo menos dessa vez não é um trabalho pesado. Bom dia, meus queridos seguimores. E esse é o hotel que a gente vai ficar uma semana aqui no Laos. Uma imagem aqui pra vocês terem noção de como que é mais ou menos. E agora vamos ali na recepção fazer o check-in com a recepcionista. Bom dia! Seja bem-vindo ao nosso hotel. Gente, estou aqui hoje fazendo as vezes de recepcionista. Invadimos aqui? Não. O que que é? Conta pros seus espectadores. Mais um trabalho voluntário. Que inclusive a gente já fez outros. Vejam lá os nossos vídeos dos outros trabalhos. E hoje a gente está aqui no interiorzão do Laos, num hotel. E a gente vai ficar aqui uma semana ajudando. Tanto na recepção quanto em, sei lá, ideias pra eles, mídias sociais, fazer alguns vídeos, né, pra eles usarem pra marketing. É isso. Nesse estilo é a primeira vez que a gente está fazendo. Aqui é bem tranquilo. Depois a gente vai falar mais aí. Mas, em resumo, a gente vai ficar aqui. De boa aqui. Pelo menos dessa vez não é um trabalho pesado. Quem viu os nossos vídeos lá da Coreia lembra que tinha uma fazenda lá que o negócio era feio. Aqui vai ser mais de boa. Estou aqui com os meus amiguinhos. Hello! E é isso. A gente chegou até um dia só. A gente chegou ontem. E aí, praticamente, eles só mostraram mais ou menos o que a gente vai ter que fazer. Falou um pouco do hotel. Quais são as demandas e tal. Então, nesse dia a gente ficou mais pra conhecer, né. O hotel visitou os quartos, os lugares. E aí, hoje é realmente o primeiro dia que a gente está trabalhando. Porque a gente está sozinha aqui. Porque tem outra menina também voluntariana aqui. Ela é da França. Então, foi ela que passou as coisas pra gente. E agora, como tem nós, tipo, nós três aqui, a gente vai dividir os turnos. Então, a gente vai ficar com o de manhã e ela de tarde. E aí, agora a gente está por conta própria, né. Mas, bem tranquilo porque, como acabou de reabrir as fronteiras aqui do Laos, então ainda não tem muita gente viajando por aqui. E a gente está numa cidadezinha que chama Narcai. Tanto que é o nome do resort, Narcai Resort. E aqui, geralmente, vem mais o pessoal que faz um looping aí de moto, que é bem famoso aqui no Laos. Daí, eles andam muitos dias de moto e, às vezes, eles têm que parar em alguns lugares pra dormir. E aqui é um ponto de apoio pra isso. Então, a gente não sabe quando a gente vai receber gente por aqui. Mas, a gente vai ajudar, né, a propagar aí o hotel. Algumas ideias pro pessoal conhecer aqui, vir pra cá. E, hoje, a gente vai mostrar um pouquinho de como que é tudo que a gente vai fazer. Ó, então essa aqui é a recepção. Como vocês viram lá fora, o hotel é muito grande. Inclusive, a gente até estranhou porque é bem difícil achar hotel, assim, aqui, se não é aqueles resortes muito caros. Porque aqui o nome do hotel é resort, mas também não é bem resort, né. É mais um hotel arrumado. Então, dá pra ver, tipo assim, o estilo dele é bem daqueles antiguinhos, coisa de madeira e tal. E, aqui, não tem muita regra, não. Fica gente aqui, tipo, parente e tal. Aí, aqui, a recepção. Tem o computador daqui, que é muito velho. Muito velho. É o Windows XP. Aí, a gente pode trazer os notebooks. É o Fred trouxe deles. Vamos falar uma sinceridade aqui já. Como não tem tanta coisa pra fazer, pode ser que a gente esteja aqui fazendo coisa pra gente ao mesmo tempo, entendeu? Mas, é a realidade, gente. Tipo assim, por mais... Eu, ontem, já fiz uns três posts pra eles postarem no Instagram. É. Agora, a menina já tirou um monte de foto do quarto novo. A gente vai fazer vídeo aqui pra eles. Só que é simples essas coisas. E, como não tem hóspedia, não tem o que ficar fazendo. Então, sei lá, a gente tá editando algum pedaço de vídeo, foto. É, fazendo alguma coisa. Tomando café. É, tem café de graça, água de graça, tudo ali. Aí, aqui tem tipo uma listinha dos quartos que a gente teve que entender, porque geralmente as pessoas... A qualidade do material. As pessoas que passam por aqui, ó, elas não reservam no booking. Elas, tipo, chegam aqui perto, vêem o nome do hotel e fazem assim, ah, vou entrar lá e ver de qual que é. É que o pessoal faz de moto, né? É que o pessoal costuma vir aqui de moto. Então, é o famoso... Chegou, se gostou, ele fica. Isso. Aí, a gente tem que saber sobre os quartos, pra quando eles chegarem a gente mostrar o quarto e falar o valor. Mostrar as opções, porque aqui tem várias opções, assim. Tem, tipo, cama de solteira, cama de casal, duas camas de casal. Os quartos são gigantes também, a gente vai tentar mostrar alguns. E aí, a gente tem que praticamente da recepção saber isso. Olhar o site lá das reservas do booking, do Hostel World, pra saber se chegou alguma coisa. Mas a menina que tá aqui, ela já tá uns 10 dias, ela falou que quem chegou aqui foi dessa forma, que chega aqui e vê o quarto na hora e paga na hora. Então, não tá tendo, assim, tanta coisa. O que a gente vai mais poder ajudar mesmo é dar umas ideias de post pro Instagram, pro Facebook, fazer uns vídeos que eles não têm, eles têm mais é foto, atualizar a foto que tá bem antiga. Foto feia. É, foto feia e o lugar, tipo assim, já não é com aquela decoração que chama atenção, né? E a gente vai fazer basicamente isso. E a gente tem café da manhã, almoço e janta, teoricamente. Teoricamente. No primeiro dia, já não deu tão certo. Mas, assim, o primeiro dia foi ontem. A gente teve todas as refeições. Era domingo ontem, né? Então, a gente, ele tava recebendo parente aqui. Eu tinha acabado de ter um filho. Filha ou filha, né? Filha. Uma filha. E aí, estava recebendo parente pra conhecer a criança e tal. Então, eu tava meio que no mood final de semana. É, não, tava. Tipo, nada profissional, tipo assim. Nada profissional. É que parece que é meio que quando você vai num camping que é meio que gerido por uma família e você tá lá vivendo a vida deles enquanto isso. É, inclusive eles moram aqui mesmo. Tipo, tem uma casa lá no fundo. Não sei se vai dar pra mostrar porque é invasão de privacidade, né? Mas aí, a gente supostamente tem três refeições. Só que, já são oito horas. Inclusive, a gente aqui não tem horário pra começar a trabalhar. A menina falou assim, ah, pode começar a hora que vocês quiserem. É, não tem cliente. Mas assim, eu ia lá pelas oito, nove. A gente é acostumado a acordar às oito. É. Começar às oito, né? E a gente não viu nada de café da manhã ainda não. Não tem tipo, ah, tem um pão aqui. Vocês podem vir aqui pegar quando quiser. Aí, a gente tem umas bolachinhas ruins aqui da Ásia sempre com a gente. Nossa, essa bolacha é muito ruim. É horrível. Mas é a única coisa que a gente tem hoje. Por exemplo, deve ter o quê? Duas. É. Porque a Larissa ainda deu mais duas pros meninos. É, deu pros meninos. Mas assim, salva, né? E a gente deu uma pausa ali na recepção pra vir aqui pra fora. E a gente tava falando da comida. E a gente tem almoço, janta e café, né? A gente teve no primeiro dia. E só que assim, igual o café da manhã foi arroz e carne. E legumes, né? Foi. Então, tipo assim, a gente não sabe como é que é e tal. Não tem pão. A gente tem alguma bolachinha que a gente costuma ter pra comer, né? Então... Salva, né? Sim. É. E aqui agora a gente vai mostrar como que é um bangalô aqui deles. Essa área aqui tem três. São iguais. Então a gente vai dar uma olhadinha. Tcharam! Tcharam! Cadê a luz? Tcharam! Tcharam! Gostasse? É muito grande esse lugar. Um quarto desse aqui é vinte dólares. Cabe até quatro pessoas, teoricamente. Porque são duas camas de casal. Mas vinte dólares com o outro lado? Não. Só aqui eu acho. Eu acho. Ai, tipo, cabe quatro amigos. É. Cabe em pais e filhos. Pais e filhos. Aí é urbano. Uma televisão aqui muito moderna. Não, mas tem de bandeirinha. É. E esse aqui já tem frigor bar. E um banheirinho simples aqui ó. Com um chuveiro. Ah, tem chuveiro aqui. Enfim. Mas vocês podem ver que é algo também mais velho um pouco né? Não é nada moderno então. A estética ótima. Tem um ar condicionado. Que? A estética feia. É. Só que é legal. Tipo, se você vir com um amigo e quiser um espacinho privado pra vocês. Se quiser, tipo, vir pra descansar. Acho que tem como alugar o quarto ali do lado também. E um monte de gente. É. Dá pra ficar um grupo de pessoas grande aqui. Enfim. Agora vamos lá mostrar o nosso quarto também. Que ele é diferente desse aqui. E o prédio que a gente fica é lá naquele da recepção. E aqui tem toda essa área aqui. A recepção fica lá. Onde a gente gravou de manhã. Nosso quarto também é lá. Ali é a cozinha. Aqui é tipo um salão. Sei lá. Tem uma outra área ali de fazer churrasco e tal. Mas tá parada agora. Porque não tá vindo muita gente. E essa aqui é uma outra. Um outro lugar que tem acomodação aí. Deve ter o quê? Uns quatro, cinco quartos ali. Tem uma casa né? Dá pra você morar aí. Na verdade. Ah. Não, tô falando assim. De tão grande. Deve você morar aí. É. E eu acho que a casa do cara é aquela lá do fundo lá. Ah é. Tem umas roupas pinturais e tal. E é bem grande. Nossa. Muito grande. Antigamente eles costumavam ter barraca aqui também. Ah é. Mas acho que não as pessoas nem... Não sei se elas dormiam na barraca ou se era mais um tipo de... É que deveria ter uma opção baratinha né? É. Cinco dólares. Ah, dizem que antigamente... Eu... Na verdade eu acho que era nesse aqui. Tinha quarto dormitório de dividir. Ah é. Tipo hostel, sabe? Tem umas quatro camas num quarto só. Aí o pessoal pagava cinco, seis dólares. Que pra quem é mochileira é um preço bom né? Não quer pagar vinte dólares. A gente não pagaria vinte dólares aqui eu acho. Não. Então cinco é ok. Mas aqui eu não tinha tido passeio também. Não sei o que... De churrasco pra quem viesse ficar aqui. Só que agora a gente tá bem morto. Porque não tá tendo nenhum cliente né? Então a gente veio numa época... Não tem nada pra fazer. Mas acho que antigamente tinha muito mais trabalho assim. É. De quem voluntariava né? Mas vamos lá mostrar o quarto. Vamos lá mostrar o nosso quarto. Fica ali em cima. É tipo... Como se a gente tivesse no hotel né? É. Tem até chave pra te trancar. Nossa, tá bagunçado como sempre. Eita não. É uma bagunça. Já acostumado. Caminha as duas também. O quarto é bem grande ó. Muito passoso. Só que assim, do mesmo jeito a do outro. É tudo mais velho ó. Não tem porta direito as coisas. Móvel e tal. A tomada é longe da cama. Não dá pra ficar mexendo muito. Tem um ar condicionado também. E a vista aqui. A vista é boa. Bem bonitinha. Que dá lá pros bangalôs e tal. E o banheiro é compartilhado. Ah é. Você já mostrou o meu? Não. Vamos lá mostrar. E esse é o banheiro. Mas tem um problema. Tá vazando água velho. Então tipo toda hora que a gente chega aí. É. Muita molhaça. Mas né. De boa. Chuveirinho de boa. Banheira. Tudo tranquilo aqui. Bom. Vocês viram aí que é simples. Primeira vez que a gente pega um trabalho simples. A gente tá até estranhando. É. Que fica muito a toa. Porque é. São coisas bem simples. De marketing. De rede social. Então a gente faz rapidinho. Mas tá sendo bom. Porque a gente tá tendo mais tempo. Fazendo nossas coisas né. É. O único ruim tá sendo a comida até agora. Que não tá. Tipo. Tendo horário. Nem. Tá agradando muito. Mas. Começa uma semana. É. Vai ser de boa e tal. Tranquilo. De resto tá bem tranquilo. E confortável né. O quarto e tal. É. Grande. Espaçoso. Trabalho de boa. A parte da recepção praticamente nem tem. Então. Porque não tá tendo gente. A gente ficou mais por essa coisa de fazer algo pras redes sociais dele e ajudar aqui com recepção. Como é que é isso? É. E o lugar fica sem nada pra fazer perto. No máximo uma trilha. É. Então pra quem não gosta de ficar tipo fora da cidade ou mais tipo num lugar tranquilo assim. É melhor nem fazer. É. Porque realmente não tem nada. É uma vila. É uma cidade minúscula assim. Muito pequena. Então. Inclusive a gente vai fazer um vídeo. Provavelmente logo após esse. Vai ter o vídeo de vizinhança do trabalho voluntário. E a gente vai mostrar. É realmente um vilarejo. É. Nem chega a ser uma cidade assim. É bem. Então. Pra vocês terem noção do espaço assim que a gente tá ali. Enfim né. Se vocês gostaram. Comenta. Curte. Deixa o like. E assista até o final. Já tá aqui né. Assistindo. Tchau. Tchau. Tchau.